1, 2, 3, João do Povo! Boa noite, companheiro do palco. Quem me conhece no correr dos 5 anos que eu moro em Vingargo, eu não tenho muito a explicar, não. Foi 5 anos, 1 ano com o Arthur e mais 4 com a administração contrária. Nunca me ajudaram com uma lâmpada mesmo para fazer a festa do garimpa, mais nada. O que fizeram foi não deixar eu usar o centro de evento, foi obra do Eldinho, não foi obra de eles não. Deixaram os vaguerneiros de Patinho, vim fazer concurso de sonho e quebrar tudo o que tinha lá. Eu não preciso explicar muito porque o tempo é curto, mas se Deus quiser com o Arthur, com o Eldinho, nós vamos ter liberdade para fazer isso. Desvalorizar o nosso funcionário público, que hoje está aí, os agentes de saúde e a justiça contra o prefeito. Isso é a mobilidade dos garimps, não dão nada. E que eles chegaram à reeleição dizendo que isso é uma terceira opção. Mas são os mesmos, só mudaram de identidade. São gente que vieram de uma casa anterior e continuam com a mesma baderna. Nós já sabemos tudo, eu não vou tomar tempo. O meu número é 40123. E com certeza, com o Arthur junto, com o Vadinho, com o Eldinho, vai ter festa, vai ter trabalho, vai ter dignidade a funcionar público. Sem certeza. Uma boa noite a todos. Cadê a galera do 12? Eita, 12 forte! Candidato a vereador! Candidato a vereador!